A Onda Fria do Vento A Onda Fria do Vento Não sei se lá bem distante em mim ela está pensando Talvez esteja com outro abraçando e beijando Mas a mesma onda do vento que veio me visitar Vai voltar pra junto dela penetrando pela janela Faz ela me recordar Onda triste que veio Maltratar meu coração Leve a ele esta mensagem Através desta canção A Onda Fria do Vento A Onda Fria do Vento A Onda Fria do Vento A Onda Fria do Vento